Oi gente, clarear aqui que tá escuro, quem gosta gente, eu amo essa tortinha aqui, essa é de maçã, eu amo, hum, hum. Muito boa, hum, hum, boa, recheio de maçã, tem de banana também, também é muito bom. Hum, muito boa. O açúcar na medida certa, não é nem muito doce, nem sem doce. Hum, macio, ó, muito bom. Parece aquelas papinhas de neném, que o neném comia antigamente, aqueles potinhos. Mas é gostoso, gente. Essa massa eu gosto muito dela. Pra quem gosta de massa, né? Eu gosto. Parece uma massinha de pastel. Muito bom, compre. Compre porque vale a pena. Tchau. Tchau.